MÚSICA 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 O meu olhar, vai acabar é, vai acabar é Diz aí! O rio de amor, desagüenti as lágrimas de prata E em noite, em noite, em noite Proibida de amar, o brilho que aquece amanhã O santuário de vida florescer Na proteção! Na proteção de nao para a hora Que ara seduz, que ara seduz ao cantar Na corrente, saca rio do boi, vamo lá Ariê, auê, na mata eco O toque do tambor Na reza do pachéu ritual Do rio sacrado, a duracá Resete aí, vamo lá! Ariê, auê, na mata eco O toque do tambor Na reza! Na reza do pachéu ritual Do rio sacrado, a duracá E caboclo! E caboclo na pele e morena Que faz da palha trançar, não foi Pra que? Pra que? Pra destrever todo o suor da sua linda Café com turis, esse manzerá sua vida O sol, deixando as águas ao entardecer Encontra a lua pra fazer, fazer valer A jura eterna de novo Transportam, transformam! Transportam dentro do mundo As águas da inspiração É a morada do samba E agora a cidade Vamos lá! Vamos lá! Quero ouvir! Tira! Meu canto é guerreiro Somos cidade Vermelho no sangue da cor Qualquelas águas que do pachéu Que é que tem? Amazô na terra Meu santo é guerreiro de sombocidade Vermelho no sangue da cor Vão pelas águas que tu bando Eu disse amazôna, amazôna Que que tem? Amazôna, que eu amo Mas eu sou, eu sou Poder cadeiro dono Pareja meu olhar, pareja meu olhar Todo o entanto ressaltar Ai, a cama é O brilho de amor Desagüentido Nas paguemais E em noite, em noite Proibida de amar O brilho que aquece amanhã O sanguário de vida floresceu Na proteção de bravos lá E aracentos, e aracentos A luz ao cantar Na corrente É ritmo puro, Mané! A iê, a uê Na batalha ecoou O toque do tambor Na reza do paché O ritual do rio sagrado Por a praça Descente aí, vamos lá! A iê, a uê Na batalha ecoou O toque do tambor Que chocou a cidade Na reza do paché O ritual do rio sagrado Por a praça É caboclo É caboclo É caboclo Na bela e polícia É que tem! Que faz a palha Atrançada ao coelho Pra que? Pra que? Pra descrever Todo sol A sua vida E a fé conduz A fé conduz Mas eu disse que o sol O sol Deixa das águas Não entardecer Encontra a lua Pra fazer Fazer valer Mas o rei da batalha Desborda, desborda! Desborda o vento As águas da estiração Nas que chocou a cidade E agora? E agora? Vamos lá, vamos lá Caramba em geral! Meu canto é guerreiro Somou cidade Vermelho no sangue da cor Oh, pelas águas Que do pano Eu sou É que tem! Amazonas Meu canto é guerreiro Somou cidade Vermelho no sangue da cor Oh, pelas águas Que do pano Eu disse Amazonas Amazonas É que tem! Amazonas Diz aí! Eu amo Mas eu sou Eu sou Curcura O verdadeiro dono Marejo é meu olhar Mas eu sei que é meu olhar Tudo vai começar Ai, a cama é... Vai! Ai, a cama é... O rio de amor Que do pano é a dor Desagüentir! Sim! Vai! Mas é ritmo puro É noite Proibida de amar O brilho que aquece amanhã O sanguário de vidro a flor Da proteção! De bravos badaóis E aracê-luz ao cantar Da correnteza Da rio mudou Desagüentir! Aliê, ao rei Da mataê-luz Desagüentir! Desagüentir! O toque do tambor Da reza do paché É o ritual Do rio sacrado Por atrás Desagüentir! Deixa aí! Vamos lá! Aliê, ao rei Da mataê-luz O rio mudou Oi, o que é que tem? Vamos lá! Da reza do paché É o ritual Do rio sacrado Por atrás Desagüentir! E caboclo! E caboclo da pele É que tem? E faz da palha Dançada Para quê? Para quê? Para quê? Pra desterir todo o suor E a fé conduz Eu quero a minha escola cantando Eu disse que o sol O sol Deixando as águas ao entardecer Encontrando a lua pra fazer Fazer valer E a jura é que é vazio Transbordam, transbordam Transbordam dentro Mas só a coisa da inspiração É a morada do samba É a prática do dia em dia É a prática do dia Vamos lá, geral Meu canto é guerreiro Somos cidade Vermelho no sangue e na cor Qual tem as águas que tu pães Eu disse amazonas Que que tem A razão que eu amo Mas eu sou Eu sou Vamos lá, vamos lá O verdadeiro dono dessa terra Parejo em folhar Todo encanto dessa terra Aiacaba é Aiacaba é O rio de amor O rio de amor Desabentido Nas animais De prata E em noite E em noite E em noite E em noite Proibida de amar O brilho que aquece amanhã O santuário de vida florescer Isso aí Na proteção de trama E araceluz ao cantar Na correnteza O rio de amor Hoje sair O toque do amor Na reza do pachão virtual No rio sagrado No rio sagrado A cura da missão E caboclo E caboclo Na pele Vamos lá Viva da palha Trançada Pra que? Pra que? Pra que? Pra perceber Todo sol E a fé conduz A fé conduz Esse parceiro Eu disse que o sol O sol Deixando as águas Ao entavecer Encontra a lua Pra fazer Fazer valer Mas o leveiro É o portão Transmortam dentro Do meu bem As águas da estiração É a morada do samba E agora é uma cidade Quero ouvir Meu canto é guerreiro Sou mocidade Vermelho no sangue e na cor Com pelas águas Que o pão começou O que é que tem? Amazonas Repete aí Meu canto é guerreiro Sou mocidade Vermelho no sangue e na cor Com pelas águas Que o pão começou Eu disse Amazonas Amazonas O que é que tem? Amazonas Isso aí Meu amor Mas eu sou Eu sou Eu sou O verdadeiro dono Dessa terra Marejo em que olhar Todo encanto Que é salário Ai a cama é Ai a cama é Sim Correio no sangue e na cor Correio no sangue e na cor Floreceu Isso aí Na proteção de bravos E agora é cedo E agora é cedo E agora é cedo Ao cantar Na corrente E agora é cedo 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 O que é que tem? O toque do tambor Na reza do paché O ritual Do rio sagrado Por acaso E agora é cedo Maríe ao e Na bataleta Na bataleta O toque do tambor Oi Que é que tem? Vamos lá Na reza do paché O ritual Do rio sagrado Ei, caboclo, ei, caboclo da merda, que chama a cidade, trabalha nessa luta, pra quê, pra quê, pra quê? Já despertei todo o sol, e a fé conduz, a fé conduz, esse vazeiro, eu disse que o sol, o sol, deixando as águas ao entardecer, Encontra a lua pra fazer, fazer valer, a sua eternidade, transforma o dentro do âmbito, as águas da inspiração, é a morada do samba, e agora é uma cidade, Vamos lá, geral! Meu canto é guerreiro, somos cidade Perdero no sangue e na cor Pão pelas águas de Tupã rensoou O que é que vem? Amazonas, fervor Repete aí! Meu canto é guerreiro, somos cidade Perdero no sangue e na cor Pão pelas águas de Tupã rensoou Eu disse Amazonas, Amazonas, Amazonas Pão pelas águas de Tupã rensoou Mas eu sou, eu sou Vamos lá, vamos lá! O verdadeiro dono, que pareja é meu olhar Quem tem meu olhar Vai acabar, vai acabar, vai O rio de amor, o rio de amor Desagüentir! Desagüentir! Sim! Vai! Mas que show bateria em noite Que show ritmo puro! Que show ritmo puro! O rio que aquece amanhã O santo alho de vida floreceu Na proteção de bravos mataóis E aracentos ao cantar Na correnteza do caminho Oi, quem tem que tem? Carieira, o rei, tem que abraçar o povo Isso aí! É que tem! Da reza do Paché O ritual domingo, sacra gol da trascê Educada aí, vamos lá! Carieira, o rei, tem que abraçar o povo O tag do Pachão Diz aí! Na reza do Paché O ritual domingo, sacra gol da trascê Ei, caboclo, quero ouvir! Ei, caboclo, na pele do rio Que faz a palha, trançada, poeira Pra que, pra que? Pra descrever todo o sol E a fé com tudo A fé com todos Esse vazio não pode Mas eu disse que o sol O sol Deixa mais água e céu encarnecer Encontra uma pra fazer Nascer valer Transportam, transportam Transportam dentro do meu peito As águas Mas que chamou cidade E vai dar uma pra fazer Meu canto é guerreiro Tomou cidade Perderam o sangue e calor Não pelas águas Que Tupã abençoou E que tem Amazonas Meu canto é guerreiro Tomou cidade Vermelho no sangue e na cor Vou ter as águas Que Tupã abençoou Eu disse que Amazonas Amazonas Que Tupã abençoou Que Tupã abençoou Que Tupã abençoou Que Tupã abençoou Meu amor Mas eu sou Eu sou Vamos lá, vamos lá O verdadeiro dono Parejo é meu olhar Parejo é meu olhar Todo encanto Vai acabar Vai acabar O rio de amor O rio de amor Desagradinho Nas vagas Que Tupã abençoou E em noite, em noite Em noite Proibida de amar O brilho que aquece amanhã Na proteção de campos Piara seduz, piara seduz ao cantar Na correnteza, caminho do oito é que tem Ariei ao rei, na batalha do outro Que chão, mocidade! Na reza do Pajé é um ritual O Aiemi vai cantar, o Aiemi vai cantar Reflete aí! Ariei ao rei, na batalha do outro Luta que luta! Oi, que que tem? Vamos lá! Na reza do Pajé é um ritual Do rio sagrado, a altura pra vencer Ei, caboclo! Ei, caboclo na terra em frente Que faz a palha trançar não vem Pra que? Pra que? Pra que? Pra desprender todo o sol E a fé conduz, a fé conduz Esse fazer a sua vida O sol Deixando as águas ao encabecer Encontra a lua pra fazer Prazer valer A julidão é um ritual Transforçam! Transforçam! As águas da inspiração É a morada do samba E agora é uma cidade, vamos lá, quero ouvir, geral Meu canto é guerreiro, sou mocidade Verdeiro do sangue e na cor Pão pelas águas que do pão eu sou Que que vem? A Amazônia é um povo Repete aí! Meu canto é guerreiro, sou mocidade Verdeiro do sangue e na cor Pão pelas águas que do pão eu sou Mas eu disse amazônia A Amazônia é um povo Diz aí! Foi, mas eu sou, eu sou o muro O verdadeiro dono dessa terra Falei bem bem, meu olhar Ai, acaba é, vai! Um guio de amor Desagüentir Sim! Vai! Mas é vítimo puro Em noite e proibida de amar O brilho que aquece amanhã O sanguário de vida florescente Da proteção! De bravos para a voz Viara! Viara seduz ao cantar Da correnteza, caminho Foi, vamos lá, aí é o leite Desagüentir O toque do tambor Na reza do paché é um ritual Do guio sacra, cantura pra nascer Repete aí, vamos lá! Ali é o leite Desagüentir Na prazer O toque do tambor Na reza do paché é um ritual Do guio sacra, cantura pra nascer Ei, cabobo Ei, cabobo Não tem poema Que faz a palha dançada O poema Pra que, pra que? Pra descer Todo sol E a fé conduz A fé conduz Esse vazio Eu disse que o sol O sol Deixa das águas ao entardecer Encontra a lua pra fazer Fazer valer Faz o leiteiro ali É porta, não é porta, não É porta, é o leiteiro As águas da inspiração É a morada do samba É pra escutinha e vir É agora Vamos lá Quero a virger Não Meu canto é guerreiro Como cidade Tem medo do sangue e na cor Vindo pra abençoar Que que tem Amazonas Repete aí Meu canto é guerreiro Como cidade Terdeiro do sangue e na cor Vindo para abençoar Que tupã Eu disse Amazonas Amazonas Que que tem Amazonas Que eu amo Mas eu sou Eu sou Vamos lá Vamos lá O verdadeiro dono Parejo é meu olhar Parejo em meu olhar Todo encano Nessa casa Vamos lá Quero a virger Não Vai acabar é Sim O rei ouve amor Desagüentir Desagüentir Tá já que vai De prata Dia em noite Dia em noite Proibida de amar O brilho que aquece amanhã O sangue O pário de vida florescer Na proteção de trapos Para nós E araceluz ao cantar Na correnteza Pois vamos lá Aliê auê Na mata E vou Isso aí O toque do Tambor Na reza do paché O ritual Do rio sagrado Por atração Vem, deixa aí Vamos lá Aliê auê Na mata E vou Na mata E vou O toque do Tambor Na reza do paché O ritual Do rio sagrado Por atração É caboclo É caboclo Da velha E boneira Que faz da palha Trançar Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra despedir Todo o sol E a fé conduz A fé conduz Mas eu disse Que o sol O sol Deixa nas águas Ao encernecer Encontra a lua Pra fazer valer A jura eterna De uma Transborda Transborda As águas Na estiração É a barata Do samba Que vai morar É a barata 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 Meu canto é guerreiro Como cidade Vermelho no sangue É a barata É a barata Deixe-me olhar, todo o encanto dessa terra Ai, a cama é, ai, a cama é, o rio de amor Desaguente, desaguente, da jaca e mais E tá dado no ar E em noite, em noite, proibida de amar O brilho que aquece amanhã O santuário de vida floresceu Na proteção de bramos do Anaóis E aracenulis ao cantar Na correnteza, na caminhão Oi, o que é que tem? Mariel, o rei, na mata eu vou Do toque do tambor Na reza do paché é um ritual Do rio sacado Repete aí, vamos lá! Mariel, o rei, na mata eu vou Do toque do tambor Hoje saí que era a vida Na reza do paché é um ritual Do rio sacado Por a prazer Ei, caboclo Ei, caboclo da pele do meu Que vai dar palha transada Pra que, pra que, pra que? Pra defender Todo sol E até conduz Até conduz Mas eu disse que o sol O sol Deixa nas águas É o entardecer Encontra a lua pra fazer Dancer, valer Faz o eterno As ilusões Transcordam! Transcordam! As águas da inspiração É a morada do samba 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 Meu canto é guerreiro Sou uma cidade Vermelho no sangue e na cor O pão pelas águas Que tu fã abençou O que que tem? Amazonas Deixa aí! Meu canto é guerreiro Sou uma cidade Vermelho no sangue e na cor O pão pelas águas Que tu fã abençou Mas eu disse Amazonas Amazonas O que que tem? Amazonas Que eu amo Oi, mas eu sou Eu sou Vamos lá, vamos lá! O verdadeiro dono dessa terra Marejo em molhar Todo encanto Ai a cama é Ai a cama é O rio de amor O rio de amor Desagro em ti Desagro em ti Basta demais De prata E em noite Proibida de amar O rio que aquece amanhã O rio de amor O rio de vida floresceu Na proteção de bravos paraóis E aracentos ao cantar Da correnteza O rio de amor O rio de amor Ali e ao rio de amor Na mata e cu O rio de amor O rio de amor Que chama a cidade Na reza do pachéu ritual Do rio sagrado Por a paz E aí, vamos lá! Ali e ao rio de amor Na mata e cu O rio de amor Que chama a cidade Na reza do pachéu ritual Do rio sagrado Por a paz Ei, caboclo Ei, caboclo Da pele Que faz da palha Dançar Com poema Pra que? Pra descrever Todo o suor da sua vida Até conduz Esse fazer a sua vida Com o sol Veja nas águas Ao encarnecer Encontra a lua Pra fazer fazer valer O rio de amor Seu esportam Trasbota Trasbota O rio do meu peito As águas na espiração É a morada do samba E a brava cidade Eu cantar Guerreiro Somosidade Vermelho No sangue Na dor Vítupo Abençoo O que é que tem? Na Amazonas Deixa aí Meu canto é guerreiro, sou mocidade, perdendo no sangue e na cor Mas eu disse Amazonas, 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 eu amo Mas eu sou, eu sou, vamos lá, vamos lá O verdadeiro dono dessa terra, jovem de mulher, todo o encanto dessa terra Ai, a cama é, o que eu te amo, desaguenti, da chave mais de prata E em noite, em noite, em noite, proibida de amar, o brilho que aquece amanhã O santuário de vida floresceu, na proteção de carros para nós E araceluz ao cantar, na correnteza, na rio, hoje saí, aliê, auê O toque do tambor, na reza do pachéu ritual, do rio sagrado Refete aí, vamos lá Aliê, auê, na pachéu ritual, do toque do tambor Ei, 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 na reza do pachéu ritual, do rio sagrado Por atraso, eu acabo o clube E o amor, quando a pele floreta Que faz a palha trançar, pra que, pra que, pra que Pra desterter todo o suor, a sua vida E a fé conduz, a fé conduz Esse baseiro, eu disse que o sol O sol Deixa as águas ao entardecer Encontra a lua pra fazer, fazer valer Fazer valer Transforma, transforma Transforma, meu Deus, pro rio As águas da inspiração É a morada do samba E agora é uma cidade Eu quero geral Diz aí Meu canto é guerreiro Somos cidade Vermelho no sangue e na cor Volteu nas águas que Tupã abençoou Amazonas Deixa aí Meu canto é guerreiro Somos cidade Vermelho no sangue e na cor Volteu nas águas que Tupã abençoou Eu disse Amazonas Amazonas Diz aí Oi, mas eu sou Eu sou, eu sou O verdadeiro dono dessa terra Pareja em que olhar Todo encanto Ai acaba é Ai acaba O rio de amor O rio de amor Que está grintinho Nas quadrimais De prata E em noite, em noite Em noite Proibidas de amar O brilho que aquece amanhã O rio de vida floresceu Diz aí Na proteção de bravos E ela nasceu E ela nasceu E ela nasceu E salta Na corrente E o barilho Foi Diz aí Ari e ao e E a barra e o O que tem? Do top e do rucão Vamos lá Na reza do pachão Ritual Do rio sacrado A turaco E a barra e o Na barra e o Na arra e o No top e do rucão O que tem? Na reza do pachão Ritual Do rio sacrado A turaco E a barra e o E caboclo E caô, luta pele morena Que faz a palha dançar um poema Pra que? Pra desferver todo o sol E até quando eles chamem corpos Esse baseiro é o de cinco sol O sol Veja mais águas ao enriquecer Encontra a lua pra fazer Fazer valer Transbordam, transbordam! As águas da inspiração É a morada do samba E o A&M vai cantar junto, é agora Vamo lá, quero abrir geral! Meu canto é guerreiro Como cidade Vermelho do sangue e da cor Os águas de Tupã abençoou Diz aí, Amazonas, meu amor Meu canto é guerreiro Como cidade Vermelho do sangue e da cor Pelo as águas de Tupã Mas eu disse, Amazonas É o de Amazonas Que que vem? É o de Amazonas Diz aí! Eu amo o meu amor Ô, mas eu sou Eu sou Vamo lá, vamo lá! O verdadeiro dono dessa terra Parejo em julhar O do encanto é guerra Ai, a cama é Ai, a cama é O rio de amor O rio de amor Desagüentir Desagüentir Das lágrimas De prata E em noite, em noite, em noite, proibida de amar, o brilho que aquece amanhã. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. O santuário de vida floresceu, na proteção de caminhos para nós, e a nascer luz ao cantar. As águas da inspiração É a morada do samba Meu canto é guerreiro Como cidade Temelho no sangue e na cor Diz aí Meu canto é guerreiro Como cidade Temelho no sangue e na cor Mas eu disse amazônia Era minha Mas eu sou, eu sou, eu sou O verdadeiro dono dessa terra Pareja em olhar Todo o encanto Vai, vai, vai Um rio de amor Um rio de amor Que sabe em ti Nós sabe mais de prata E em noite, em noite E em noite Proibida de amar O brilho que aquece amanhã Na proteção Da proteção de bravos E aracetos E aracetos E aracetos Ao cantar Da correnteza Vamos lá коммент E aracetos Passou St love do salvinho E aracetos Que sabe em ti E aracetos Toque convey E desde a reza do Pajéu Ritual No Rio Sagrado, a pura pra vencer Que caboclo, que caboclo da terra Que chama a cidade, que vai na praia transar Pra quê, pra quê, pra quê? Pra deixe de verou E a fé conduz, a fé conduz Mas eu disse que o sol, o sol Deixando as águas ao entardecer Encontra a lua pra fazer, fazer valer Transbordam, transbordam! As águas da inspiração É a morada do samba E agora é uma cidade! Ai! Meu canto é guerreiro Como cidade Temelho do sangue da cor Estou pelas águas, que mudou a minha cor Que que tem? A amazônia do povo Repete aí! Meu canto é guerreiro Como cidade Temelho do sangue da cor Estou pelas águas, que mudou a minha cor Mas eu disse amazônia Amazônia do sangue da cor Que eu amo Mas eu sou Eu sou o muro O verdadeiro dono dessa terra Uma rejeita de olhar Todo encanto dessa terra Ai, acaba é Ai, acaba é Sim! O mundo de amor Desagüente Pra chave mais De prata E em noite, em noite Em noite Proibida de amar O milho que aquece amanhã O sanguário de vida Afloreceu Da proteção de bravos Toda óis E olha as tesouras Ao plantar Na corrente Eu não vivo a bola geral A rireira o ê Na batalha do outro O toque do tambor Na mesa do pachéu ritual Do rio sacral A rireira o ê Na batalha do outro Canta a mocidade Do pachéu ritual Do rio sacral Por atrás E caboclo E caboclo Que faz a palha trançar Pra que, pra que? Pra desterir Todo o suor da sua vida Até conduz Esse fazer a sua vida O sol Veja as águas Ao entardecer Encontra a lua Pra fazer Fazer valer Transborda 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 O dedo A água está a inspiração É a barata do samba Que pra dorada Em cada coração O meu canto é guerreiro Como a cidade Temelho no sangue e na cor Com o velho as águas Que Tupã abençoou Diz aí Amazonas Repete aí, vamos lá Eu sou brasileiro Somos cidade Temelho no sangue e na cor Com o velho as águas Que Tupã abençoou Eu disse Amazonas Amazonas Que Tupã abençoou O brilho de amor Desagüentido Desagüentido Sim Vai Acho que show bateria Em noite Proibida de amar O brilho que aquece amanhã O sangue O bairro de vida floresceu Desagüentido Da proteção de bravos Manaóis E aras pernudes Ao cantar Da correnteza O caminho Desagüentido Desagüentido Aliê Aue Na barra ecoou O toque do tambor Da reta do paixão ritual Do rio sagrado Desagüentido Desagüentido Vamos lá Aliê Aue Na barra ecoou Desagüentido Desagüentido Oi, quero ouvir Na reta do paixão ritual Do rio sagrado Por atrás Ei, caboclo Ei, caboclo Da robo da pele Ele tem Que faz da palha Trançar Pra quê? Pra quê? Pra quê? Pra descender Todo só E a fé conduz A fé conduz Esse baseiro Eu disse que o sol O sol É grande As águas Ao entardecer Encontra a lua Pra fazer Fazer valer A churra eterna Transborda 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 As águas Da inspiração É a morada Do samba E agora é uma cidade Vai Meu banco é guerreiro Como a cidade Vermelho no sangue Na cor Ou pelas águas Que o pano Abençoou Diz aí Eu mexo aí